Salmo 91, versículo 4 Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Broquel é um tipo de escudo. Havia dois tipos de escudos, pelo menos dois tipos de escudos, nos exércitos antigos. Aqueles escudos que cobriam o corpo inteiro. Você vê ainda hoje nos batalhões de choque, quando um batalhão vai confrontar uma multidão agressiva, eles vão com aquele escudo que cobre o corpo inteiro. E no exército antigo, também nos exércitos antigos, havia esse escudo que cobria o corpo inteiro, mas também o broquel, que era um tipo de escudo menor que protegia o guerreiro em combate pessoal, um a um. Então, o salmista está dizendo aqui que Deus vai cobrir aquele que habita no seu esconderijo como a galinha cobre os seus pintinhos debaixo das suas asas. Se você já observou esse comportamento muito curioso, não só da galinha, mas normalmente as aves, quando percebem que há uma outra ave caçadora, uma ave de rapina que está caçando os seus filhotes, então a mãe cobre os seus filhotes com as suas asas e, às vezes, os abriga debaixo das suas asas de forma que eles ficam até invisíveis. É muito curioso isso. É muito curioso como o salmista usou essa linguagem para descrever como Deus trata aqueles que estão no seu esconderijo. Muitas vezes Ele nos faz como se invisíveis aos olhos do mal. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo e com outras pessoas que eu conheço também da fé. Situações que nós vivemos em que era para que nós tivéssemos um fim muito trágico, mas aconteceu alguma coisa que até hoje eu não sei explicar o que nem como, que nós nos tornamos como se invisíveis para aquelas pessoas que queriam o nosso mal. É muito curioso isso. Essa palavra eu já experimentei na minha própria vida e conheço pessoas também que já experimentaram. estar debaixo das asas do Altíssimo. Que maravilha! Que maravilha! Que segurança! Isso é uma demonstração imensa de cuidado, de amor, de proteção que o nosso Deus demonstra com aqueles que são seus, aqueles que escolheram o seu abrigo, o seu esconderijo, como morada. E diz também, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, note aqui. A sua verdade se refere à verdade do Altíssimo. A única verdade. A sua verdade significa a palavra de Deus que é a verdade. Só há uma verdade. É a dele. Hoje em dia, você ouve muitas pessoas falarem a minha verdade. A minha verdade é isso. A minha verdade é aquilo. A verdade do outro pode ser outra, etc, etc. Mas, a verdade é uma só. O que é verdade? Verdade é aquilo que não muda. Não importa o ponto de vista. Ponto de vista é ponto de vista. Ponto de vista está carregado de opiniões. Ponto de vista está carregado de experiências pessoais. Não é? Eu me lembro que a minha esposa, quando nós morávamos nos Estados Unidos, foi convocada para ser parte de um júri. Como é comum aos cidadãos americanos, e aqui no Brasil também, você pode ser chamado para aparecer num júri, onde você vai testemunhar lá as acusações e a defesa. E, quando ela tomou conhecimento do caso, e eles fizeram perguntas para ela, ela relatou a experiência de vida que ela tinha tido, experiência familiar, experiência na igreja, experiência cristã, etc. e ela falou alguma coisa que a desqualificou, a desqualificou de servir no júri. Por quê? Porque os advogados escolhendo o júri e o tribunal escolhendo o júri entenderam o seguinte, ela vai ser uma jurada enviesada por causa dessa experiência de vida que ela tem. Para este caso, ela não pode julgar. Então, você vê, isso é reconhecido nos tribunais humanos, que a nossa bagagem de experiência, muitas vezes, muitas vezes não, sempre nos torna enviesados. Nós temos tendências. É natural que uma pessoa, por exemplo, uma mulher que sofreu muito nas mãos dos homens, de homens, ela tenha sentimentos muito sensíveis com respeito aos homens. é natural. Mas uma mulher que sempre teve boas experiências, teve um bom pai, teve bons irmãos, teve um bom marido, tem um bom marido, ela não tem os mesmos sentimentos. O que é que muda? O que é que muda? A experiência dessas pessoas. Mas a verdade, a verdade de Deus, ela não muda, porque Deus, Ele não muda. como é que a verdade dEle pode mudar se Ele não muda? Se os princípios dEle são eternos? Os valores de Deus não passam com o tempo, não vão mudando com a sociedade. Você vê que a sociedade muda, os princípios, os valores mudam. Aquilo que 30, 40 anos atrás era um absurdo, hoje já é comum. A sociedade vai mudando. As verdades humanas vão mudando, vão se adaptando com o tempo. Mas a de Deus, não. A verdade de Deus é a mesma, não muda, é eterna. E por isso o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, que é Ele mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade vos libertará. Esta verdade aqui não é a minha verdade, a verdade do vizinho, a verdade do fulano, do meu treino. É a verdade que é Ele. Ele é a própria verdade. Então, o que acontece é que quando você diz assim a minha verdade, você tem que entender que a sua verdade provavelmente é uma mentira que você conta para si mesmo. Vou repetir. Anote aí porque vai cair na prova. A sua verdade provavelmente é uma mentira que você conta para si mesmo. uma mentira que você se conta para se sentir melhor com você mesmo, porque se você se conta uma história que faz de você a vítima, que faz de você o coitado, o certinho, então, essa história soa melhor, essa verdade soa melhor para você. A sua verdade é uma mentira provavelmente que você conta para si mesmo para se esquivar de alguma responsabilidade que você tem, para se esquivar da necessidade de mudança, porque se você tiver de enfrentar a verdade verdadeira, provavelmente você vai descobrir que você está muito longe dela e isso vai exigir que você mude, que você tenha alguns comportamentos diferentes, que você abandone algumas práticas, alguns pontos de vista, algumas opiniões, não é verdade? Então, é mais fácil, é mais confortável criar a nossa própria verdade do que enfrentar a verdade, procurar saber da verdade, que é o próprio Deus, que está falando aqui no Salmo 91, a sua verdade, que é Deus, será o teu escudo e broquel. Então, hoje as pessoas estão criando suas próprias verdades, o que me faz concluir o seguinte, que a mentira mudou de nome. A mentira hoje se chama minha verdade. A mentira mudou de nome. Isso até me faz lembrar de uma passagem que se refere ao fim dos tempos, não é? Lá em Daniel capítulo 8 versículo 12, quando fala daquele homem, aquele abominável, conhecido no Novo Testamento como o Anticristo, fala na profecia que lhe seria dado um exército, um exército para lançar a verdade por terra. e ele o fez e prosperou. Veja, no final dos tempos, o Anticristo, que é o inimigo do Senhor Jesus, é o falso Cristo, o falso salvador, aquele que vai se levantar como um salvador do mundo, com mensagens inicialmente de paz, de prosperidade, de união, não é? esse grande líder será dado a ele um exército, um exército, quer dizer, ele vai ter à disposição dele um exército, milhões de pessoas, e com este exército ele vai lançar a verdade por terra e vai prosperar nisso, vai conseguir fazer isso. E não é o que está acontecendo hoje. Hoje, quantas verdades estão sendo lançadas por terra? Quantas verdades hoje estão sendo chamadas de mentira? E quantas mentiras de verdade? Nós já estamos vivendo debaixo deste exército do anticristo, já estamos vivendo, que já está trabalhando para transformar a verdade em mentira. E ele vai prosperar, e tem prosperado, infelizmente. Mas, quem habitar no esconderijo do Altíssimo e fizer do Pai e das suas palavras a verdade, então terá nela o seu escudo, o seu broquel, a sua proteção. Ele vai guardar você, como a galinha que guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. Meu amigo, minha amiga, fuja da mentira, busque a verdade, não a sua, não a minha, mas a verdade que é de Deus. Só nela você estará protegido e seguro. Olá, amigos aqui do canal. Alguém me lembrou que este vídeo é o vídeo milésimo da nossa playlist Inteligência para a sua vida. São muitos vídeos, são muitas palavras, e eu queria um recado final aqui deste vídeo para você, para agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui há algum tempo no canal, você que é novo também, e pedir se você tem sido ajudado, tem crescido através das mensagens aqui do canal, que você deixasse seu comentário no vídeo, diga como o canal tem te ajudado, como que as mensagens têm te ajudado, se você tem crescido, verificado uma mudança na sua vida, algum vídeo que marcou você, que você ouve de vez em quando, para te relembrar, alguma mensagem que mudou sua vida, mudou seu casamento, mudou seu relacionamento com Deus, enfim, diga aí pra gente e o que você pode fazer para recompensar o que você recebeu de graça, passe pra frente de graça, divulgue o canal, compartilhe nas suas redes sociais, sempre que você fizer isso, você está ajudando outras pessoas, assim como nós estamos aqui dando de graça pra vocês o que Deus tem nos dado, e você também passe a fazer o mesmo, tá bom? muito obrigado mais uma vez, esperamos aí que muitos vídeos mais venham pela frente e tudo que Deus nos der, nós vamos passando aqui pra vocês, Deus te abençoe, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, e vamos aí olhar pra frente pra mais mil vídeos, quem sabe, Deus te abençoe, até a próxima.